E foi através do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva que nós tivemos a Minha Casa Minha Vida. E é essa Minha Casa Minha Vida que está no nosso processo. É a Minha Casa Minha Vida que faz com que 7 milhões de pessoas tenham Minha Casa. E não tenham dúvida gente, essa Minha Casa Minha Vida é que faz com que o povo pobre tenha casa. E a gente fica muito contente de participar disso. Porque é através do Minha Casa Minha Vida que o Nordeste e a Bahia é um dos maiores contemplados do Minha Casa Minha Vida. Por isso vocês estão de parabéns, porque foi importante vocês, inclusive do movimento social, do movimento pela moradia de estar aqui no Minha Casa Minha Vida. Parabéns a vocês, cuidem bem desse empreendimento que foi feito com o dinheiro da gente, com o dinheiro dos trabalhadores.